Como é que é meu? Zucca, 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 zucca. Ah bem, não posso estar a dizer zucca porque... Estás em pé. Estás em pé. E o chocolate belga. E o chocolate belga e o caralho. E eu... Ah, penalti! Peraí, não, é assim, olha. Peraí, Neymar Style, olha. Pronto, estou de pé e de repente... Penalti. E continuas, e continuas, e continuas. E vais parar ali à frente. Pronto, sim. Olha, tem um gajo que fugiu com o carro. Acho que não é com ele. Eu sei. Eu li fogo e eu nem... Neymar. Olha! Como estás a... Ganda bug no meu jogo. Então? Então o gajo que ia a conduzir... Está atrás dele, no ar. Está sentado no ar. É telecomandado, meu. Não vou bater o gajo. É telecomandado, meu. E os amigos dele, o que é que se passou? O que é que se parou? Olha, não sei. Parecia... Parecia ele o Pai Natal, e o G parecia ao Rodolfo. Como estás agora ao Sam Fisher? Bem, vamos sacar. Hã? Sou. Agora vou jogar assim. Mas ele não tinha barba, meu. É pá, mas sabes que ele veio para a Bolívia e não trouxe gilete. Parece um Talibã agora. Estou passando uns meses. Sim. Talibã tem ficha. Então lá sai o Drone. Para tirarmos a foto. Está bloqueado? Mas tu trouxeste-me para onde, meu? Não consigo lançar o Drone. Então, o meu tem. Olha, mas o meu está bloqueado. É pá, ouve. Tu és a lei do menor esforto, meu. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Não, não. Já está, já está. Ah, espera. Eu não posso atirar para trás. Assim daqui do... Então, mas o carro onde a gente estava saiu, porquê? Ahn... Não sei. Olha, aqui é que era uma bela foto, meu. Eu só posso tirar aqui... Aonde? Ahn... Aqui onde está o meu Drone. Deixa-me ir mais para o pé de ti. Onde é que está o teu Drone? Vou querer ir lá para o pé do Drone? Já. Bora. Agora. Com este aqui, esta metralhadora aqui. Com plano de fundo. Bora. Deixa-me lá pôr aqui numa posição bacana. É, o meu Drone ali atrás não estava a dar. Estava a dar bloqueado. Não sei porquê. É. Estava a dar uma base ali. Ali ao pé. E os óculos? Tudo... Foi tudo à multi-ótica, irmão. Hehehe. Ora... Abaixa-te lá. Guarda lá a arma. Fica estranho, meu. Ficas a olhar para o chão. Para estar à procura de moedas. Olha para o chão. Sim. Com a arma, olhavas em frente. Mais ou menos. Com a arma, olhavas em frente. Então vamos fazer... As missões... Do... 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 Contagão. Há umas três ou o quê? Não. Para já tenho duas desmarcadas. Marcadas, digo. 15km. E aqui 13km. Fonics. O que é que havia aqui para fazer? Não há nada mais perto. Não há nada mais perto. Ah... Pá, não. Só falta ele. Mas onde é que está a missão? Do El Swenion só são duas. Missões. Então vamos embora. Temos uma, depois temos outra. A outra também é longe para caraças. Não sei onde é que está a missão. Eu fiz viagem rápida. Ah, não vi. É lá para o pé. Já. Ok, já cheguei. E tu... Epá, como é que isto é possível? Tu chega a espremer do que eu quando eu parto à frente? Meu, epá. Eu tenho a bicicleta. É fácil corta-mato, meu. Que f***. Estão numa doping agora com os ciclistas. Para chegar à frente, meu. É na Androlona. E que congela o meu sangue também. Já cheguei. Com a graça do Senhor, já cheguei. Aí já andas aí com a moto e o caraças. Pumba. Bora. Pá, sabes que isto com moto por norma não resulta, mas... Bora lá. Pá, mas como é subir pode ser que corra melhor, meu. Está bem, está bem. Mas também é sempre cómico ver-te a andar de moto, é por isso... É fixe, meu. Cuidado. É mais uma. Nada, nada. Não passa nada. Está tudo ok. Tudo tranquilo. Como é que tu foste a ir acima? Pá, contornei a rocha. Põe um bocain de... da... da estrada. Eu não vou pôr inventar, senão já sei como é que é. Então... Ai! Olhe, pronto. Até é subir, meu. Até é subir. Só estava a ver árvores com o pé de parede. Rocha. Está a tua sorte. Não dá, não dá. Isso é coisa. Isso é coisa. Não dá, meu. Não dá. Olha, agora fiquei o perido pela moto. Não. Já me estou a disparar, meu. Eu já acho que tem um tanque. Já morri. Tem um tanque. Ah, estão. É para... sei lá, meu. Está para subir. Já ia um tanque ter contigo, meu. Era para me rebocar. Fogo. Capitão. Iglu. Um bocão, mas cara. Estava a disparar por trás, não sei como, meu. Ok, agora ficamos mais perto. É esta visão nocturna agora. Está bem está? Olhe na linha por cima. Quanto fica-la calada. Agora que eu apanhei um helicóptero com o metralhador, já temos que ir para o lado. Epá, deixou estacionado relativamente perto. Já está ali uma torre de sniper, meu. Não tem ninguém. Estás a vir alguma mancha? Não. Nadinha. Não tem nada. Não, está um bufão a tocar. Olá caballeros. Este é o sonho. É um prazer finalmente falar com vocês. Ele sonhou falar com a gente. Não diga-me que você está longe. Desculpe pelo subterfúgio. Mas as pessoas na nossa linha de trabalho, devemos ser cuidadosos. Mas eu não estou com medo. Há ninguém. Há ninguém. Há ninguém. Há ninguém. Diga-nos onde você está. Ele queria nos comprar com estes veículos. Ops, olha como você está explodindo. E é ruim para Bolívia. Este país tem que tentar ir para os seus cintos. E é ruim para a Bolívia. Este país tem que tentar ir para o seu cintos. Não vai. E é bom. Estas explosões estão a grande raio de ação, meu. Há quatro caras em frente de você. Eu quero que lhe faça um bonitinho. Deve dizer isso de novo. Você quer nos contratar? Você é quatro das mais perigosas que eu vou morrer. De claro, eu quero te contratar. Cada dia você registra a sua vida por um café. E a sua governança te paga. Não há nenhum café aqui perto. Vem numa porta para Santa Blanca. E você vai fazer mais dinheiro do que você pode imaginar. Nós vamos ter que te perguntar. Você pode comprar o gajo. Não tem medo de te matar. Eu sei o que significa que você recebe mais tempo nesta terra. Mas eu acho que você deveria começar a dizer a sua boa-lhe. Porque nós estamos para você. E nós vamos te cair. Então seja. Eu gostaria de assistir a você tentar. Estou preso? E agora? Agora Natalia tem no telefone. Ok. Mas estamos a falar com o gajo. O gajo. O pagamento de benefícios não foi ótimo. Eu disse que ele ia matar ele. Você está ficando conosco até agora. Certo. Estás em contato. É só isto? Ok. Ok. Portanto fizemos 15km para isto. Ok. 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 Vamos para a próxima. É cá. E a mais de 16km. É só fogo. É só fogo. Já sei que vai chegar primeiro do que eu. Olha. Vai pedindo dois cafés. E o helicóptero também. Também. Encontre dois. Ok. Isto afinal tem dois finais não. Podemos fazer os dois. O quê? Mas quando acabar este, aparece outro? Não. Repetimos a missão. Acabamos esta... fazemos esta missão. Depois repetimos e fazemos de maneira diferente. Tu foste para onde, meu? Para ao pé da missão. Estou aqui atrás de ti. Salud! Ah, já apareceu. Ok. Ok, um quilómetro. Como está, camarada? Vai, nada de motos, não é? Podemos falar com um rebelde. Eu pedi o Pac-Atari para enviar-nos um carro. Olha aqui um helicóptero. Ah, ok, fixe. Está à beira da falésia. O que é que poderá correr mal, não é? Tem mancha disto? É, no meu não tem nada. Nada, até ver nada. Não, o gajo está dormindo? Também é de noite, não é? Então vai lá falar com ele, o que é que se passa? Está morto, meu. Tem um corpo aqui. Sim, mas estávamos aqui. É um rebelde líder Amaru. É um rebelde líder Amaru. Nós libertamos aquele cara do cartel. Estamos tentando chamar Pac, mas não está indo para ele. Acho que Pac e seus rebeldes estão se tornando com o cartel? E Pac teve que correr? Não parece que há muito de uma luta aqui. Vou chamar ele a Bowman. Talvez ela ouviu de Pac. Bowman, temos uma situação. Você se reuniu com Pac e um dos seus caras. Com Pac? Onde você está? Escute. Em vez de Pac, encontramos uma mãe. Ele foi morta. Você ouviu de Pacatari? Pacatari está aqui comigo e Pacara. Booman. 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 O que está acontecendo? Não está acontecendo nada? Vamos lá. Nós temos que ir para Bowman. Pelo menos! Nunca pensava que eu ouviu a mim dizer isto sobre um ex-major de CIA. Mas se eles ouviram, eu vou botar todo esse país para ir de volta. De lá de você, cara. Vamos lá. Nunca pensava que eu ouviu a mim dizer isto sobre uma ex-major de CIA. Mas se eles ouviram, eu vou botar todo esse país para ir de volta. De lá de você, cara. O Bowman disse que o Pac estava com ela. A chamada foi cortada. O Levy de Sackfone derrubou a chamada. 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 Mas espera ai. Ou mete bolivianos ou mete mulheres. Mas se eles não estão aqui, como é que eles estão a falar connosco? Eu, eu, eu... Pá, sou eu e tu. Tu não falas inglês. Sim, só são os dois. Já. Você não sabe. Você não sabe nada. É bem. Entretanto, os nossos companheiros antigos. De equipa. Estavam a falar connosco. Como? Hum... Empatia? Não sei. Estranho. É pá. É... Depois da obra feita aparecem. É. Isto tem mouse aqui ou não? Pá, até ver. Eu, pelo menos, não tenho nada. É um vilicóptero. É um vilicóptero. Sim, não está ninguém. Vai, está, está. Vai, não. Vai, está. Vai, está. Vai, está. Vai, está, Ari. Tens que entrar cá dentro, se calhar. Para ver o fumezito. Tens que entrar lá dentro. Pelo menos entrei. Pá, o que é ele? Ele nos deu. E já não temos rebelde. O que é ele? Ih, já não temos rebelde. Agora somos só eu, tu e os nossos três companheiros que estão escondidos. Sabe-se lá onde? Sim, mas estou sempre disposto a falar. Estou dizendo que o Suenho merece morrer em prisão para os seus filhos. Estão sendo mortos. E agora? E agora? Pá, não. Sendo em progresso. Ok. Estou aqui ainda estás lá dentro. Sim. Tenho que esperar por ti. Foi um gancho aqui na banheira. Nomad? Não entende o que isso significa, certo? Bateu numa ducha. De aqui para fora. Pachatari e os rebeldes não são mais nossos alíseos. Descolregou e foi contra o nó dos dedos da mão de alguém. Sim. Não entende. Sim. Já está ou não? Quem nunca? Já estás no helicóptero? É, estou aqui fora a guardar o helicóptero para ver se alguém vem cá a mexer. Contacto, rebeldes! Aí a 10 minutos. Ah, dá, dá. Dá? Está a ser de... Olhe agora os verdes. Olhe... Está tudo contra nós. E agora até os verdes. Tudo, ó. Verdes, vermelhos... Não sei se consigo aterrar lá em cima. Está protegido, meu. Olha o fogo de artifício. É, é avisar que a gente está a chegar. Obrigadinho. É, parece que a gente estava optimista sobre a agroalha. Ia ganha de virar casacas, meu. F***. Prepara que a aterragem vai ser forçada, meu. Se eu conseguir a aterragem lá em cima. Pá, ok, está-se bem. Se morrer também não é nada do outro mundo. Nada que não já tenha acontecido ali. Normalmente ficam debaixo do helicóptero. Não sei como é que fazes isso. É o... É o costume. É da boa. O que está a esperar? É os snipers que estão cá em cima. Estão deixando os snipers cá em cima. Está mais ouve alguém que já me atingiu. Frag fora. E a grande pistinha daqui. Dá para ver alguém lá para baixo. Ok, os snipers aqui já foram. E agora não. Frag fora. Frag fora. Frag fora. Ok. Ai, não temos a... Ah, pois agora não temos a ajuda dos rebeldes. F***. Já morri. Mas quantos tiros é que aquele gajo tem que levar para morrer, meu? É isso? Alguns 50. Onde é que tu estás? Estão mesmo aqui à beira. Estás mesmo aqui. Ai, ai, a 4 de cais, meu. Ouve, é o cinto que está a segurar. É o que eu te digo. É o peso da arma, meu. Sempre. Ouve, sempre cintinho nas calças. Sempre. Está a boa é gajo lá em baixo, meu. Ouve, o cinto já ias. Já... A gente vai tentando aguentar. Ah, mas a gente tem tempo. Ah, sim. Tu anda aqui a salvar-me, meu. Anda aqui? Anda aqui a salvar-me. O que estás a fazer? Salvar-te? Sim. Estou atrás de ti, meu. Ah, mas tu estás vivo. Eu não estou morto. Eu já... Não, eu já estou bem, meu. Olha... Vou rejeitar ao pé de ti. Estás aqui vivo ao pé de mim, meu. Não estava nada, meu. Estás aqui mesmo ao meu lado, vivinho. Ai, o caralho. Estava no meio do precipício, meu. Ouve-me para cá abaixo. Sim. Sim. Estavas a ser seguro pelo cinto. Ai, estou vivo inteiro. Mas como é que vou lá para cima? Desce tudo aí, meu. Com o helicóptero. Eu não tenho tempo de chegar aí. O helicóptero está aí no... Onde é que está o helicóptero? Está aí no telhado. Ah, pois está. Pega nele. É já aí em baixo, meu. Onde é que é que eu vim ter? Mas agora não sei a entrada disto. A entrada é aqui, quer dizer, é aqui para este lado. Pois, eu vim para cá abaixo tudo, meu. Isto é só montanhas. Mas este jogo está com um grande abego, meu. Estou aqui e ninguém me vê. Estou a matar-lhes na boa, meu. Aproveita e entra lá dentro, meu. Já morri outra vez. Filha da mãe, pô. Entra lá dentro da casa, meu. Já estou, já estou. Mas tem tipo filmezinho, acho eu. Sim. Sim. É incrível, tem ninguém esquecer estes gajos. A mim toda a gente me vê. Não, estava tudo de costas para mim. Eu ali no meio, tal, 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 não vou. Eu devo ter melo. Ai, eu tenho a cabeça do pacotari na mão. Que violência, meu. Eu filho,�... Empa, olha o ThaJ do meu lado, olha o ThaJ do meu lado! Me dá uma do lado, olha o ThaJ do meu lado. Fogo, vim parar ao mesmo sítio. Sim, quer dizer, eu estou a jogar contigo e agora cá dentro está tipo os outros 3 da equipa. É, é os engenheiros das obras feitas. É, só aparecem para ter o crédito. Quando é para receber a herança todos aparecem. E eu aqui a tentar trocar até Ina e Penépia. Isto aqui é a brujaria, meu. E aí ninguém pode fazer mal lugar. Ah, meu sonho. Fogo. Não podem. Eu gasto a imunidade. Consegui um acordo. Isto tudo, minha compra é tudo. É por cima é pelas costas. Tanta coisa nem fomos nós. Já morri outra vez, meu filha. Diz a eles que estou cá dentro. A ver se eles vêm cá até, meu. É, agora já não vou tentar, meu. Fico ao fim onde estou. Fico ao fim. Fico ao fim. Fico ao fim. Tem novagem no vídeo ainda? Já está a dar o vídeo da gajo a falar, é bom mano. Mas ela matou o gajo. O que é que a gente espera. A partir de da malha é com todos. Vamos ensinar os 10 mandatos. Que pariu! Ok, supostamente acabou. Já está a dar as letras do final e tal, estou a pular isso. E depois, onde é que vais ter? Não sei, para já estou a ver o ecrã preto e a bolinha do loading. Já vai repetir isto então, só dois finais possíveis. Mas neste final aqui não apareceu tipo opção. Nenhuma opção. Olha, já estou cá fora. Agora já me vem, já estou cá fora. Já está a vir tudo, ok. Prontos, morto. Agora estão aqui não sei quantos para me fazer a folha. Olha que bom eu tenho contigo. Apareceu-me aqui qualquer coisa do novo final, mas... Quem não é isto? Quem está a disparar para mim? Está lá em cima. Não, aquilo apareceu e desapareceu. Já vou à procura. Tem que matar ali os snipers. O gajo está... O gajo está... O gajo está... O gajo está de estar a mirar na minha cara lá. Não aparece tudo feito. O gajo está de estar em cima. Não aparece o gajo. Não aparece o gajo. Não. Ai que eu vou até contigo, Wilcox. Ai que eu estou subindo, não. Ele não dá mais. Tu me foste parar num sítio bacana tu. Onde é que estás? Atrás de ti, com o helicóptero. Tens que sair. Mas está uma marca azul lá à frente de tudo. Estás aonde? Uma marca azul? Um helicóptero? Atrás de ti. O helicóptero está atrás de mim. Mas tu estás a 400 e tal metros. Estou aqui a pilotar. Entra lá no helicóptero. Este jogo é do carácter. Ainda tenho aqui... Vai até... Até relar, meu. Tenho que entrar lá dentro, se calhar. Pois, provavelmente. Porque ainda está sinalado a branco. Vai lá dentro então. O helicóptero... As helicópteras nem rodavam. Um espetáculo. Está bom este jogo. Está tudo queimado. Está com o meu sonho. Mas, infelizmente, minhas mãos estão cheias no momento. Onde está o helicóptero? Entraste aí dentro e desapareceu tudo. Como você deseja. Estás achando que fizeste mesmo amizades com eles. Bem, eu vou pular isto tudo que já vi. Estás lá em cima? Estás lá em cima? Estás lá em cima agora... Estás lá em cima. Estás lá na ponta... Estás lá em cima. Estou a tentar matar os gajos que estão lá em baixo. Vou fazer tiro ao alto. Podes selecionar outra vez que tire as missões. Fogo! 7 tiros para matar um gajo. Eles depois de serem descobertos custa mais. Mas depois há outros que morrem à primeira, não percebo. Ora bem, onde é que tu andas então? E os gajos já estão a aparecer aqui todos outra vez. Não mames, prenderam uma alarma, cabrón. Aí vem um dedico que tem armado assado 500. Estás a fazer tiro ao alvo? Estás aqui sentadinho, meu? E aí, o jogo está todo queimado, meu. Eu estou aqui na entrada da parte de baixo. Mas... Ouve, eu até vou tirar uma foto. É só naquela. Fogo, até tens as pernas dentro do edifício. Estás aqui escondidinho, com as pernas dentro do edifício. Com os braços... E eu cá em baixo aos tiros. Estás aqui à fisioterapia, meu. Não sei como é que faz isso. Esse... esse movimento... Esse movimento... Esse movimento com os braços para trás, meu. Não sei como é que faz isso. Faz repetir a missão. Reinicio a última. As duas últimas, acho eu. Ok, agora... Depois faz viagem rápida. É pá, acho que sim, não sei. Mas como é que vais ter um final diferente... Neste tempo para... Fazer um tipo de escolha. Como é que eu fiz isto... Espera, temos que ir aqui da área primeiro. Estás onde tu? É tu no helicóptero. Consegues entrar no helicóptero? Entrada. Hã? Eu estou na entrada. Espera aí que há aqui um helicóptero. Eu vou buscar o helicóptero. Já é melhor. Um em cada um, meu. Que ainda sei onde é que tu estás, meu. Estás parando? Estás parando? Ai, foda-me. Não pode ser isto, meu. Que tal que o jogo todo atrofiado? Sim. Ah, fazemos viagem rápida para o outro sete, meu. Vê se eles estabilizam. Eu estou a chegar ao pé de ti. Eu estou a chegar ao pé de ti. Ah, quase te caí com o helicóptero em cima. Estás-me a ver ou não? Não. Hã? 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 Já vi é? Hã? Só te falta a vassoura, meu. Péssima branca no ar, meu. Hã? 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 Peço-lhe lá dentro de tu. Sei lá. Sei lá. Mas estás onde é que opto? Sei lá, fazer uma viagem rápida para aqui e a ver. Eu não, estava mesmo ao teu lado. Ai, eu fô... Vê lá se consegues ver para onde é que eu fui agora. Já, já fui. É bem meio pertinho. É isso de se enganar outro fio. Pá, depois reinicias a última missão dele outra vez. Ok. Ficamos perto. Ok. Já apareci. Eu? Eu ainda não, não é? Já sabes. Hã? Tu o vejo na capa do ladinho, já. No tapete. É do Harry Potter cá da zona. Tu estás-me a ver? Estou-me ao teu lado. E tu, pá, a 100 metros de distância no ar, sentado. Ficou-me. Ora bem, onde é que estás agora? Estás no helicóptero, não é? Helicóptero, sim. Consegues me ver? Sim. Mesmo aqui à tua frente? Sim. Ao pé dos rebeldes? Sim. Prontos, então vou reiniciar. Agora, a última missão. Aquela anda, aqui, reiniciar, sim. Vamos de helicóptero? Sim. Estava só ali a matar uns povos. Ora. Ah, faz-os bem. Que bem que os rebeldes aqui, supostamente, já não eram para ser nossos amigos. Mandava já uma chumbada em número, e pronto. Não plantaste voo em boa altura. Estafaram-se. Já não tens os teus alquinhos verdes? Hã? Já não tens os alquinhos verdes? Como assim? Aqui. Os do, os do Sam Fisher? Tenho. Tens? Já. Oh, que caralho. Ah, está tudo é mesmo? Pá, pelo menos a gente estou-te a ver. Está tudo de facto. Não me diz que eu não me roubo a fardamento. Peço. Tens a ter o cassero fechado. Em Colômbia? É a mesma coisa que no té cadeado. Sim, na Bolívia. Já na Bolívia. Mas pronto, pelo menos até arrebentarem o cadeado já sabes que alguém lá foi. E depois quem é que foi? Quem é que admite? Metes algum tipo de... Uma bateria de 12V? Uma cola ou diluente. Olha o míssel. Também. Olha o míssel. Ai 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 ai... Acabou lhe o combustível. Ops. Está bom. Está bom. Está a andar. Sim, mas não estava lá ontem aquela pedra. O que eu posto hoje de manhã? Venha, mova. Eu tenho um corpo aqui É o líder rebelde Amaru Nós liberamos aquele cara do cartel Estou tentando chamar o Pac, mas ele não está passando Eu acho que o Pac e os seus rebeldes se deram com o cartel E o Pac teve que correr Não parece que havia muito de uma luta aqui Eu gostei de assinar os filocopteros no mesmo lugar Incrível Bora, bora Paca e um dos seus caras Paca, onde você está? Escute, em vez de Paca, encontramos Amaru Ele está morto Have you heard from Pac Atari? Pac Atari is here with me in Pucara Bowman Bowman What the hell is going on here? No idea, but we gotta get to Bowman, fast Never thought I'd hear myself say this about a CIA officer But if they hurt her, I'll burn this whole fucking country down To get back at them Right there with you, man Bowman said Pac was with her Then the call got cut off Might be the sac phone dropped the call Might be Pac fucked us Weaver, can you track Bowman's last known in Pucara? Ficou A doina Boa Bumb Boa Mas é para... É para entrar outra vez na casa? Não É O teu jogo está... É... Está mais à frente Só me apareceu agora a opção Eu cheguei os Rebels para nos enviar um carro para nós Isto é para saltar à frente? Ah, dá, dá. Dá, ok. Já vimos isto. Olha, consegui chamar o unicóptero ainda há tempo. Ui, não sei se... Onde é que... sei que estás. Vai-te-as aí. Deixa eu estar aí. Ah, não tenho sentido para forzar. Aiii! Entra cá dentro de casa. Estou a morrer. Já te salvei. Mas agora, como é que é? Os rebeldes são contra nós? Mas agora, como é que é? Os rebeldes são contra nós? Estão a fazer-me ver outra vez? O que é que agora a gente está aqui, meu? O que é que está a disparar? Vá lá, vai meu fogo. Onde é que agora vamos buscar um carro? Não podemos chamar? Estão blindados lá fora. Estão contra nós. Estão contra nós. Está aqui um blindado, bora. Estão contra nós. A mesma coisa que você, amigo. Estão fazendo o que é certo para o meu país. O sueno vai morrer em Bolívia. O meu povo deve saber... O meu povo deve saber... O que é que está a correr atrás do carro? Mas ideias não referem as pessoas. É uma coisa melhorada, meu fogo. Finalmente há gente do carro. O médico disse que eu tinha que fazer o exercício. Um ano depois. Então eu agora meto-me a primeira e vou... E vai destruir todo o longo do tempo. Eu vou tentar apanhá-lo. Já foi. E agora nem temos helicóptero nem nada. Eu sugiro que vamos apanhar um carro agora. Obrigado por sua ajuda. Adeus, camarada. Eu vou conduzir. Qual o problema? Vai ser esgato lá em cima. Pois, sim. Está tudo bloqueado, meu. Olha a cabeça. Primeiro. No, não, só porra. Tem. Vamos lá. Vamos lá! Teste! A CIDADE NO BRASIL Ah, vamos nós num carro a diesel outra vez É que nem consigo apanhar outro nele, está rodeado, mas é Mas há aqui carros aqui, ah, não Olha a fã nesse de carros É, mas está isto aqui parando Caraca, acho que aquele gajo quase me atropelava, meu Vamos lá dar uma pancadinha Bora, bora, bora Let's hold up Oh, o gajo está bem protegido, meu Ah, mas com o carro é mais divertido do que com helicóptero Ia, iam Ia pelo comboio todo Ah, isto é, se for a CPI não passa aqui nada Nada? Deve estar em greve ou assim Estão a ver a bola, meu Ah, ok, ah, ok Olha lá esta retroexcavadora, meu, vou roubá-la Olha que espetáculo, meu Olha lá E a protegida e tudo E a toda blindada, meu Está aqui protegido Oh, muito fixe O que é que tinha visto ainda? Aí, não tenho a ângulo para disparar Pumba Isto não me dá a ângulo para disparar praticamente nenhum Ah, mas estás protegido se calhar, meu O que é que está acontecendo? Oi? Mais ou menos Ainda não recebi tiro nenhum Está lá, agora não passei aqui, meu Eu escolho Oi, oi, oi Só mais um bocadinho Não dá Tira pé O caminho todo a pé Fiquei preso Já foi bem bom Eu não saio daqui Estão? Estou preso Aguenta lá com isto Passa aí pelo canto Passa aí pelo canto Pelo canto Pelo canto Já está a arder Já está a arder Espera aí, já morreste Ele já explodiu Vamos lá ver se consegues cá entrar Conseguiste? Olha aqui Olha aqui Aqui pelo canto Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Qual canto Não dá, meu? Aqui no canto Ah, tu, ah, tu ficaste mesmo aí Ai, a fogo Olha a minha vida agora Ai, a fogo Eu consigo te curar, mas é Mas, olha, douta injeção aí pelo pé, estás a ver? Já Que é para não deixar marcas É assim que os drogados fazem também Fogo, é que... Ah, já não consegues sair daí Tu não Olha, deixa passar o tempo da missão Deixa-me matar e ressuscita ao pé de ti, olha Também pode ser Tá, mas já não temos tempo, meu Então vai tu por lá, meu Pode ser que quando tiveres lá o tempo par, meu Pode ser que quando tiveres lá o tempo par Ele é sempre a subir e tem a mão montanha. Está bem, está. 45 segundos. Não dá, não vou conseguir. Repetimos, mas agora o helicóptero. Se não rebentaram. Ainda vai ficar aqui no teu lado, alegores. Tudo. Vídeos chegaste a ver tudo, certo? Cheguei. Pois este viste também. Não, não dá. Estou aqui preso no céu antes. Já vai acabar o tempo. Retro-excavadora, blindada, ok, sim senhor. Mas... Para antes, muito espaçosa. Mas apanha um bloco de cimento para... Fica bloqueada. Não. 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 Pode fazer tudo, pá. É a QB, só o retro-excavador. É a QB. Ok, onde é que a gente vai parar, não? Mas eu ia chamar um copo tentando. Já, já, pode chamar que eu vou. Ainda vou para a QB. Ao pilot. Espera aí, tenho que entrar lá dentro. Eu também. Agora pulamos o vídeo. Já saí. E vamos no helicóptero, para bem longe. Contact. Rebel Hostiles. Tudo para todos, meu. Está a arranjar espaço para habitar. Sim. Olha o que isto passou ao pé. Este que é? Este míssel. Sim. Nem vi. Nem me assinalou-se, querido. Ah, agora arrebentou aqui. Ah não, isto é o lugar difícil. Sim, sim. É só avisar que a gente está a chegar. É só para meter medo. Não. Temos um míssel ali apontado a mim. Dois mísseis. Ai, 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 ai. Vamos chegar lá para cima, pá. Sim. Não. Está tudo lixado. Aperto ao cinto. Está feito. Já chegamos. Corre. Corre. Já morri. Não. Estás de helicóptero, meu. Estás à porta daqui da igreja. Para a espera que me ajudes. Não, mas eu não vou entrar. Mas eu não vou entrar lá dentro sozinho, senão... Mas estás no helicóptero ainda? Não, já estou cá fora. Aos tiros. Ah, já morri. Está bem. Há qualquer coisa aqui que acontece quando a gente chegar aqui a esta zona que é cada um por si. Estou aos tirinhos mas estou sentado. Tu estás sentado mas estás aos tirinhos. Estás sentado em um helicóptero a olhar para o telemóvel acho eu porque não estávamos a fazer nada. Olha lá. Estava a ver as atualizações. Espero é que o final não seja igual. Não seja igual. Não, não é. Eu vou voar. Estou indo para o lado? Não. Estou indo para o lado. Estou indo para o lado. E aí, estou indo para o lado. Ok, já sei. Vamos embora. Deixe tentar parar o helicóptero na lateral do edifício ou assim. É para fazer agora que lá em baixo está cheio de inimigos. Patão! Olha! Vai! O que vai? Agora mais nós chegamos lá! Estás aonde? Estás aonde tu meu? Eu estou no menu! Então porquê? Então porque morri! Morremos? Não sei! Eu não morri! Ai eu fui novo! Epá! Estes jogos hoje não é uma porra! Está tudo a ver a bola! Os servidores todos queimados! Está tudo! Missão fracassada! Tempo esgotado! Temos esgotado! Falta 8 minutos! Tu estás a 2,6 km de mim! Ai! Agora tenho aqui os rebeldes todos a tentarem me matar! A tentarem e a conseguirem! Estes cabrões! Então pera aí! Eu vou sair do teu esquadrão! E depois então outra vez! E depois então outra vez! E aí 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 Eu tô 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 Tás no mapa? E aí Pera aí vou entrar! Eu agora tava no menu com o Jeep O bagulho F***, vai dar estranho meu Estou Estou Estou, isto saiu meu Olha bem A missão, onde é que ela anda? Estás onde? Estou indo Estou indo Eu pedi um pacotário para você Buenas amigo, aqui está o seu copter Estou indo Estou indo Estou indo Ah, estou aqui ao eti Como é que eu vou para ai agora? Estou a passar Estou a ter uma passagem Estou a ter que marcar a missão outra vez, não é? Ah, parece que desapareceu um Estás não Não, 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 não. Estou ao último, não foi? Já, já, puxou ao último. Mas deves ter que ler e identificar o outro cadáver e tal. Vamos lá. Isso é o carro. Isso é o carro, mas algo não está certo. Vamos, move. F***, eu tenho um body aqui. É o rebel líder Amaro. Nós freedemos esse cara do cartel. Eu tento chamar Pac, mas não está indo para ele. Eu acho que Pac e os rebeles estão estão com o cartel. E Pac tem que ir para ele. Aqui. Eu vou chamar Bowman. Talvez ela se ouve de Pac. Bowman, eu tenho uma situação. Você sete um um com o Pac e um dos seus carros. Com o Pac, onde você está? Escute, ao invés de Pac, encontramos uma mãe. Ele está morto. Onde é que era aquilo? Estou claro. Pac-Hatari está aqui comigo e Pac-Hara. Acho que é embaixo, não é? Aqui já não. Bowman, Bowman. É ali à frente. O que está acontecendo aqui? Não tem ideia. Mas temos que ir para Bowman, rápido. Eu nunca pensei que eu ouvi falar isso sobre um oficador de CIA. Mas se eles a ouvirem, eu vou derrubar esse todo do país. Pac-Hatari, estou lá com você, cara. Bowman disse que o Pac estava com ela. E aí na outra очерuldade foi cobrada. Se o pode, eu vou descer! Por favor! Você tem queixar osоров wastewater situations elephantem pais em Pac-Hara? Ah, pa, are you. Eu pretendo escapar. E aí na outra? Quem está gesund! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou a sair. Deixa lá ver se agora consigo te ver. Temos que entrar outra vez lá dentro? Ah não, 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 não. Eres tu. Contacto Rebel Hostiles. Ah, tu estás a 500 metros de mim, meu. Olha, o helicóptero andar sozinho, sem hélices, sem nada. Eu deixei o localizador em casa, meu, para despistá-los. E se estou a 500 metros é só para enganá-los. Olha, mas pelo menos vai com as hélices desligadas, não faz barulho. E é para o Paglinda, meu. A cara. E é para o Paglinda. Olha outra vez os mísseis, meu. Fiquei a fazer figura de Pantan. As pessoas a olhar. Mas eu estou a dizer, ele vem cá dentro. Não parece, mas ele está cá dentro. Você vai sozinho. E eles ali estão para estar tão depressa. Nem se vê. Estão parados. Tem que se parar para ver. É que é rápido é isso. Eu tenho um ego saudável para dizer que eu quero algo assim quando eu morro. O que é você, um SEAL? Porque eu não sei nenhum profissionais que precisam algo assim. Alguém já está a separar de longe, meu. É um Sniper de Olhão. Bem estacionado. Quanto é que a gente sobrevive? Ah, já morri? Já morrestes? Onde é que tu estás? Para trás de ti. Ah, pois já morrestes, mas estás... Não, estás a 4km. Pá, não pode ser nada, meu. Estás a 4km de mim. Ei, eu estou mesmo a quer pé de ti, meu. Mas estou a ver tudo contra a ti, meu. Pronto. Porra? Epa, fã. Estava a ver tudo contra ti, meu. E aí. Ah, são 2. Mas só está aqui um. Então bora! E aí. E aí. O que é de tanto, meu? E aí. E aí. Não sei, olha. Não sei o que é que se passa. É 4km, meu. Fogo! Eu ia-te lá salvar, não sei quando, mas ia lá. Isto não vai lá, não sei porquê. Estamos mais separados, meu. Isto é o sonho, ainda tem muitos poderes, meu. Agora estou sozinho. Ah não, onde é que estás? Não, ainda não entrei. Não sei. Entrei agora. Ah, ainda não entraste. Entraste agora, ok. Estás-me a ver? Sim. Chamei o helicóptero. Estou-me a capetinha? Sim. Ok. Então, bora lá ver se a cena corre bem agora. Estaciona lá aqui o helicóptero. Espetáculo. Espetáculo. Entrar e sair. Estou cá fora. Pronto, ok. Também já fiz. Até agora tudo ok. É. Bem, mas onde paraste agora o helicóptero, esta última vez, foi bem bacana o sítio. Top. Conseguis lá pô-lo outra vez no mesmo sítio. Mas tens posto até para ali, meu. Não, houve ali uma vez que tu ficaste lá dentro, foste mesmo contra os pilares daquilo. Não, bateu na vedação as helicóptero e explodiu. Pelo menos na minha gravação foste contra os pilares. Ah, ah, ok. A aterrar ali. Sim, sim. Mas agora esta última vez que puseste ali de lado, estava bem bacana o helicóptero ali. E tínhamos as pedras ali para nos proteger. Mas se eu puser lá em cima tudo, depois não conseguimos descer. Sempre temo mesmo as portas. Estão lá bem inimigos. O que é que está a deparar, meu? Não, tem que ver ali. Ali é um sítio. Tem um helicóptero mesmo aqui. Um helicóptero, por exemplo. Já vem atrás de nós. Sim, mas eles não conseguimos desparar, meu. Mas agora a coisa está a correr fixe. Sim. Agora leva-os para o Gerardo que atendeis na vara. Oi? Não, 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 não. Para, para, para. Já morri. Olha, eu consegui ficar aqui. Ah, de sério? Foi a tua pelada. É pá, foda. Agora é que estava tudo ok, meu. O melhor que estás. Ai, como é que posso ficar? Ok, dá para ir. Oi? Não saíste do helicóptero. Não saíste do helicóptero. Vai, agora vê se a gente consegue se vir. Eu ainda consegui sair. Ah, e agora se vir. Está bem. Quero ir, não sei para onde. Está bem. Vamos a ver. Não saíste do helicóptero. Ai, é com o caralho. Como é que já saíste do helicóptero? Hã? Já saíste do helicóptero? Se eu já saí... Até eu fui te salvar, meu. Aonde? Foda-se. É pá. É pá. É pá. Olha, eu vou-me embora. Vou sozinho. Opa, vou. Não quero saber isto para nada. Vou sozinho. Tu aí, a tua cara me foste... Eu quero as minhas 3 colegas. Estão me jogando inicial. Eu saltei do helicóptero. Foi a tropelar. Tu ficares no helicóptero. Continuaste a descer. Eu fiquei lá em cima. Na minha gravação, não. Ai, é fogo. Continuaste a descer com o helicóptero. Já me dá a barriga, meu. Fogo. Eles não me vêm. Eu estou aqui a passar. Eles nem me vêm. Sou o pé tranquilo da vida. Está tudo contra mim. O helicóptero está tudo, meu. Olha, agora já me viu, cara. Mas tu consegues vir aqui inteiro ou não? Ah, vai ser difícil. Porque quando eu ressuscito... Tu estavas num sítio... Tu quando caíste do helicóptero, se fosses para a tua esquerda, tu conseguias vir cá acima, meu. Já, mas eu... Ninguém me salvou, meu. Eu tive que ressuscitar, e quando ressuscito, é cá em baixo tudo. Não, mas eu... Pois, já. O jogo está todo queimado, porque eu salvei-te. Já, vê lá. Já é a segunda ou terceira vez que me salvas, e o Ponex continua morto. E agora, vou parar cá a entrada, que está cheio de inimigos, e não consigo chegar em cima. Vejo um segundo target. Pai, eu até pegava num helicóptero e ia te pescar, mas... Não dá, está cheio de... Não te vou ver. Sim. E o copo não largando a mão, meu. Já entraste lá dentro? Não, eu estava a ver se tu vinhas cá. Ah, estou tentando. Temos 5 minutos. Estou aqui a apagar as luzes. Para lançar aí o drone, vê se consegues marcar inimigos. Pelo meu caminho. Já me estão a ver. 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 Vem dois de ter comigo. Estou a tremando. Já fui. Já morrestes. Já morrestes. E a 3, meu. E agora vou parar outra vez lá em baixo, meu. E agora vou parar outra vez lá em baixo, meu. O teu drone não tem explosivos? Explosivo? Acho que tem. Estão aqui 3 inimigos mesmo aqui ao pé de uns dos outros, meu. Se o teu drone estiver ao alcance até aqui onde eu estou. Ah, não sei se tem. Estás a 240 metros. Metias o drone no meio deles e explodias. Iam logo os 3. Vem então a disparar contra o teu drone. Mataste um só. Morreram? Um. Foste tu que explodiste ou eles é que explodiram? Não, eu é que explodi. Eu estava a tentar iter contigo. Estás a ser de inimigos, meu. Isto está para ir ter contigo. Isto tens muitas escadas. Já o problema é apanhar eu essas escadas. Ainda dá 2 minutos e 40. Entra. Pronto. Tu estás aí em baixo. Estou cá em cima. Continua a ir em frente. Em frente. Continua. 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 Contorna. Sempre em frente. Sempre em frente. Não, para aí não. Agora para a tua direita. Isso. Em frente. Em frente. Contorna. O caminho eu sei. Agora o problema é os inimigos. Não há aqui inimigos. Não, mas os inimigos está limpo aqui. Já está quase limpo. Aqui em cima nem está ninguém. Ui. Já me estão a ver. Já me estão a ver. Um gajo qualquer ali por trás. Bora, 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 bora. Está limpo, está limpo. Anda. Sobe as escadas. Bora. Está limpo aqui. Aqui está limpo. Consegues me ver? O Sniper lá em cima, meu. Deixa-te ao Sniper. Solixe o Sniper. Eu já estou a chegar à porta. Eu também. Eu estou à tua frente mesmo. Não me vês? Estás a 115 metros de mim. Não, eu estou mesmo aqui ao pé a ti. Ih, a ver lá. Eu estou-te a ver, oh. Oh, estás mesmo aqui ao lado a lado, os dois. Estás a 108 metros naquela direção. Olha lá. Vou entrar então, meu. Vamos embora entrar. Já, eu também. E vamos ver o vídeo completo. A minha gravação agora ficou fixe, pelo menos. A minha não. Mas, infelizmente, as minhas mãos estão cheias no momento. Onde está ele? Eu quero ver o grande maluco. Coloque-o. Como quiser. Adeus, Sr. Qatari. Há bocado do teu vídeo, tinha o gajo com a cabeça do... 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 Eu não vi o meu. Eu saltei. Ah, pois. Tu estavas lá dentro. Lá dentro, lá fora. Yeah. Até agora o vídeo é igual. O desfecho é que pode ser diferente, yeah. Sir? Sim. Sim. Sim, eu não entendo. Sir... Sir, isso não é possível. Eu estou dizendo que não é... Por favor, eu estou pedindo que você... Sir... Sim. Eu entendo. F***! 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 Bauman? F*** você! F***! Bauman, o que é? Bauman! Ele tem um imunidade... Ele tem um... Ele tem um... Ele tem um acordo e ele tem um... Um acordo com você! F***! Quem você acha do DOJ? Espere, espere, você não está... Ele ofereceu a cabeça de quatro cartel, E três grupos terroristas que traficam harôin. Ele tem um competição. Como é isso possível? Como eu disse... Se você tem poder, tudo mais continua. Agora... Se você não se preocupa... Senhora Bauman... Parece que ontem você era meu adversário... Hoje você não é nada... Mas eu sou o ônibus. Me levar para os governos. É... Algumas pessoas com aqueles avanços... Deve ser... Me lhe deseja... É... Ah... É... É... As questões são diferentes... Sim... É... Sim... É... É... O cartel foi desmantelado, Unidad Forces estão severamente desmanteladas, e o vídeo que está agora é diferente. Tinha que ser, meu. É, mas este final devia ter sido o primeiro. Pai, há muita gente que concorda com isso. Mas El Sueño não é mais. Ele agora é o informador de confiança número 38726B. E o CI-38726B foi um veritável goldmine de inteligência. O cartel de Las Manas Muertas foi desmantelado por aves-mexicanos na semana? Foi ele. O terrorista de Al-Saif foi desmantelado na Áustria um mês. Ele também. Esses Corsicanos-mafias-mãfias foram desmantelados na África do Sul? Tudo obrigado a esse snitch que conhecido como El Sueño. O problema é, o tempo que ele nos entrega de inteligência de inteligência, nós deixamos ele sempre respirar aquele frio de liberdade. Obviamente, ele não está ratando seus amigos. Esses são todos grupos rivales encorajando no seu negócio. Mas, como o antigo dizia, o inimigo do meu inimigo ainda é um inimigo. E o que ele ganha em volta? Além da eliminação de alguém que está no caminho? Um, um... Portanto, o seu quarto vem com 24 horas de segurança, vivendo em guardas e camadas em cada quarto. Você nunca se esquece de como um antigo drogador faz uma malha? Confira-me nisso, não é quase tão emocionante como você diria. E desde que a maioria das coisas que eu digo é redactado, eu posso te dar uma olhada em meu cristal. E não vai durar. Finalmente, ele vai sair de pesquisa. E então o que? Não tem jeito que a CIA está colocando dinheiro para uma memória de vida em WITSEC. O melhor caso do cenário, o México finalmente registra os seus papéis de extradição e ele acaba em prisão por uma semana. Antes de desaparecer dentro de um truque suspicionsamente inattentado. O pior caso. Nós apenas o cortamos. Talvez ele faça algumas semanas em vacaçando nos próximos lados da Europa. Antes de fazer o caminho para El Salvador. Ele começa um novo cartel. Ele se chama o Renascimento. O Rebirth. Ele trabalha dez vezes mais nas forças de segurança. O Rebirth. Ele faz uma boa deixa para o Wild Hunt. E agora, ele aumenta. Manufactura de metas. Aeroe do Oeste. Mkna. Balacel. Esteroides. Se alguém quiser rolar. O D. 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 Ele vai fazer, movê-lo e marquê-lo Excepto, diga o diabo, eu estaria lá esperando por ele Eu e meus amigos Esos operadores, os que não podem ser vistos, podem ser ouvidos e podem possivelmente existir Mas, de alguma forma, ainda conseguimos ensinar seus sonhos Boeman, fora Agora, na foto ao final, ela aparece um tralhadora na mão Mas nunca a usou, já É para a foto Brutal, meu Vou pular os créditos Tanto um final como o outro são bons É grande jogo Já, mas isto devia ter sido primeiro E pronto, estamos agora outra vez Mas o que é que tu andas a fazer para estar sempre no chão? É mais fresquinho, meu Estou a 125 metros Olha, eu estou a ressuscitar sozinho Não fui eu Pronto, olha, eu sei que tu não me vejas, mas eu estou a competir Então, olha, com a graça do senhor, que deve estar aqui ao meu lado Então, olha, eu estou a fazer o arigato, eu não preciso de mim Estou a fazer o arigato, eu vou enfrentar a porta Pronto, só tu é que passas por um maluquinho Já, então vai, meu, porta bem Foi grande a jogão Grande a jogão, grande a final Pois, se calhar, ainda Ainda jogamos aí mais um bocadinho, só para fazer mais umas verdinhas Já, final para fazer, já, já Até passarmos a outro jogo Está-se bem, então Que isto é co-op Já, já, até ir ao prato Com o opting, temos que partir para outro jogo, pá Claro, claro, isto já está mais que, já está gasto Já, então vai 20 episódios já chega Vai, meu Porto, tchau Tchau, tchau Tchau